Música Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizou na Avenida Itaúba, zona leste de Manaus, a Blitz Manaus sem Fumaça, Diga Não ao Fogo. Na ocasião, foram entregues materiais de conscientização a respeito das queimadas nos meios urbanos e rurais da cidade, além da distribuição de mais de 2 mil mudas de plantas, de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais. A ação é para a gente ter um ambiente de Manaus sem fumaça no período de verão. E a gente está trazendo hoje também aqui, como uma coisa relevante, a distribuição de mudas. Então, ao contrário, diga não ao fogo e sim ao verde. É nesse contexto. E por que na zona leste, nessa região? Porque é uma área que comumente a gente tem muitos registros de focos de queimada. Então, a gente quer que alcance realmente a população de um modo geral. Para a população, a iniciativa é de extrema importância para garantir que o meio ambiente sobreviva às crises que vem sofrendo. O jeito que a gente anda hoje com essa temperatura que está aí, só mesmo muita árvore, muita... Não posso te falar, tem muita planta mesmo por aí, porque hoje em dia a quentura está demais. Demais só ela que pode resolver nosso problema hoje. Se não plantar hoje, futuramente, teremos padecer e muito. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.